Bom amigos, então, essas são as minhas câmeras, essa é uma SJ4000, essa é a Sony AS30, essa câmera é melhor, em termos de filmagem, tem qualidade muito melhor, quando foi agora na Itália, a Claudia andou a filmar com ela, e pá, isso é espetacular, e posso dizer, pronto, deixa eu dar agora a Sony, mas essa é muito cara, eu comprei segunda mão com 150 libras, metade preço, na altura, agora já estão mais baratas, mas eu comprei quando ainda não aparecia o 100, o AS100, e pá, isso é espetacular, tenho para aí 3 baterias de reserva, e essa também, tenho para aí 4 baterias de reserva, o Bruno perguntou, como é que eu sei, se isto é, copia, ou clona, ou o que, então, mas isto é uma clona que comprou comigo, vamos fazer clona de clona, copia da copia, vou abrir para ver, lá dentro, mas se são todas iguais, isso é, não, não é mais perto, eu comprei em preto, havia várias cores, eu posso dizer o que é um espetacular, essa câmera, é um espetacular, tem aqui o ecrã, eu ainda não tirei a coisa, o plastic, vou deixar lá, porque o ecrã arriscas facilmente, vou deixar lá, tem aqui a bateria, a bateria, tem aqui 3 baterias de reserva 4, a bateria se levanta, uma hora, 60 minutos ou até aí, depende, já é mais bom dizer, a Sony a levanta até aí 20 horas, mas é mesmo, a caixa estanque, funciona mesmo, já utilizei ela na piscina, quando fomos no parque campismo, nos parques campismo na Itália, o senhor Pedro e todos, e Alfredo e todos podem, e o Paulo também, todos, todos podem, que estiveram lá comigo, podem confirmar isso, é mesmo, e uma qualidade, debaixo d'água, incrível, é isso, vale a pena achar, tchau.